Filipe, qual a sua mensagem final? Qual a sua pregação final para nós? A minha pregação final é a mínima de sempre, cara. E eu acho que eu vou demorar muito para mudar a pregação final, porque a gente tem um caminho muito longo de empreendedorismo acadêmico ainda pela frente para seguir. A minha mensagem final, Arthur, é que não adie os seus objetivos de profissionais e de vida por causa dos caretões da carreira acadêmica ou por causa de que, sabe, não tenho hoje como eu fazer, não sei fazer. Hoje, assim, você tem tanta informação na internet, cara. Tudo bem que tem. Hoje, o efeito colateral é que tem tanta informação na internet que tem os empreendedores de palco. O que são os empreendedores de palco? O cara nunca criou uma empresa, nunca fez nada, e ensina a empreender, sabe? Você tem isso, tem... É um empreendedor que não tem know-how, não tem campo de batalha. Mas, cara, se souber tirar isso, se você ver que... Cara, qual empresa você criou? Não tem? Deixa eu ver o site aí, não tem? Se não for nesse sentido, tem muita informação importante. Meu podcast, por exemplo, quem ainda não escuta o meu podcast e quer empreender, está dando um olho. O sacado é de empreendedorismo acadêmico e tantas outras coisas. O podcast está no Spotify e no SoundCloud. Tantas outras coisas. Então, assim, galera, não adiem, não adiem seus sonhos, seus objetivos por causa dos outros. Porque os outros são irrelevantes lá no... Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Daqui a 10, 15 anos, o que vai ser relevante é você fazer as coisas que você quis fazer. É essa a mensagem.